Eu vou dar exemplo agora, atenção, consultoria de segurança pra todo o Brasil. Atenção Brasil Baranil, atenção meus agentes, diretores de presídio. Vou dar uma dica gratuita, atenção, consultoria de segurança pública de graça. A visita deve ser assim, ó. Vem cá, Nivel. Levanta o vidro. Levanta assim, não sobra. Oi, Nivel, tudo bom? E aí, meu filho, e as coisas? Mamãe tá morrendo de saudade, viu? Parou, graças a Deus. De fumar maconha, dá o caneco. Os dois. Muito bem. Eu já vou, viu? Tchau. Olha, beijo, viu? Deus te abençoe, viu? Vamos embora. Tchau. É assim que tem que ser. Não ter contato. Bota aqui na frente, pô, todo mundo. Assim, bota assim. Olha que lindo. Segura aqui, Nivel, segura aqui. Esse aqui é o melhor. Oi. Ô, oi. Vamos embora, viu? Domingão, domingo eu vim fazer a visita de novo. Não pode entrar mais não, nem cigarro, nem nada não, rapaz. Cortaram, foi tudo. É, é, não dá mais. Um santo remédio. Um vidrozinho à prova de balas. Um microfonezinho lá, o alto-falante cai, vice-versa. E a visita seria maravilhosa. Linda a visita. Visita emocionante. Vocês lembram daquela imagem? Aquela imagem. Ô, prepara a música aí, meu filho, do Titanic dos infernos. Aquele que levou todo mundo. Prepare aquela. Vocês lembram daquela imagem sensual? Do Jack e a Rose, no porão do navio, dentro de um carro. Vocês lembram disso? Traz o vidro de novo. Cadê, Nivel? Levou o vidro, deixa eu falar. Vocês lembram daquela cena maravilhosa? É emocionante. A mãozinha assim no vidro, é. Jack. Rose. Ai, eu não posso mais entrar, não. Só na mãozinha. O dia do presídio é que é. Só isso. Vai entrar uma maconha no presídio? Vai entrar uma maconha? Tem como entrar? Repita comigo, bando. Entra. Entra celular, carregador. Não entra nada, não entra nada. Não entra nada. Mas se queira, eles vão ficar sem sexo. Faça entre eles a rodinha. Piuí, 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 abacaxi. Ninguém solta o ombro de ninguém. Piuí, piuí, abacaxi. Entendeu? Lá dentro. Toma um banho de sol e faz o trenzinho. Quer fazer sexo? É. Faça entre vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.